Rádio APS Góspel Vem de quatro horas com você Lius Miguel, diretamente de Maceió, aqui pra Sergipe Vem participar do projeto Celebra, Canções Eternas Que voz impactante, meu irmão, você tem Glória a Deus, eu só posso agradecer, né? Porque é um privilégio poder louvar a Jesus Sair do nosso estado, da nossa casa E levar uma mensagem tão preciosa pra outras pessoas Outros irmãos, não é verdade? É um privilégio E a convite do nosso querido Daniel Andrade Que tem se disposto a fazer esse trabalho tão lindo Com muito esforço e que com certeza não é fácil Mas aqui o privilégio de estar falando com vocês Nesse momento e agradecer o carinho também Como é que você se sente com o coraçãozinho Quando você está louvando essas canções Do passado, que foram da época dos nossos avós, bisavós Como é que você se sente com o coraçãozinho? Na realidade é cheio de carinho e amor mesmo Porque inclusive no meu último CD Que foi lançado há, acredito, dois anos Nós fizemos as regravações de algumas canções Que nos marcaram a nossa infância, a nossa história cristã E nada mais do que melhor colocar elas hoje, né? Em duas delas nós cantamos aqui E a última foi a convite do Daniel Que é a Cidade Santa Mas com certeza fala muito a nós Como é que faz pra ouvir as suas canções? Nas plataformas digitais, Spotify, Deezer E no YouTube também Temos alguns clipes lá Vocês podem nos acompanhar E no Instagram também Que a gente também, além de cantor A gente também brinca um pouco com as pessoas Em alguns momentos da nossa vida Amém Então manda aí o endereço aí do Instagram Arroba Lius Miguel Oficial L-E-W-I-S Miguel Oficial No Instagram Em todas as plataformas E no YouTube também Esse mesmo endereço O projeto celebra Idealizado por Daniel Andrade Primeira edição De outras que virão Domício Silva TV e Rádio DS Gospel A rádio do meu E do seu coração E do seu coração